Brenos e Dereck! Valeu! Brenos e Dereck, cola aí com nós! Vá pra cá! Brenos e Dereck! Guarulhos tá na casa! Daquele formato! Obrigado, irmão! Quer pegar aqui os dois bagulhos? A gente já colando também. Esse aqui? Esse laranja? O que é o J-Carp? Isso! Oi, menino! O que é o J-Carp? Vem, vem! E aí, começa a comer, né? É... Tem que ter uma foto. Tem que ter uma foto, né? É... Aí, rapaziada! Deixa pra conversar depois! E o B-JP começa daquele jeito norte de C! Joga pro ponto, rapaziada, vamos jogar em vez de uma mala, certo? Gente, tudo no seu nome. E aí, Norte? Pode puxar que você tem mais monstro. Aí, levanta a mão, família, daquele jeito, hein? Essa é a história de fã não que te chamava Sumou da erva fina e pegou a brisa forte E colocou e disse Encontrou o paraíso e na fachada tava escrito o quê? Batalha da Norte! Sem corte, isso é norte, num beat de trap e eu doutrino Esse fode aqui, até porque é a diferença dos homens e do menino Num Ford eu acelero pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender, é na fase do bater que esse moleque é doutrino Faço a levada, eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino Mano, eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo Na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho Caprichei em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? É o duplo, mas eu nem fiz um surpreso Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sou a levada acima do peso OÔ, 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 OÔ OÔ, OÔ! OÔ, OÔ! Só que fica cámão, eu já vou rimando Nessa mano eu corto feito um canivete Na batalha agora vai vir a cassino A gente veio de Guarulhos, Flores 777 OÔ, wo, wo Só que agora eu vou saber sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou, que cassino, e você, nois tá rindo porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino, você tá se fudendo, você tá enfrentando a nova aposta do ano. Você tá entendendo? Imbronização! Eu tô num palo, é nesses dois costão. Vou mostrar pra você que tem a nova geração. É um confronto de nova geração e de antiga. Só que sabe porque nessa você tá panguando? Muito engraçado, você fala de cassino. O pote do JP, hoje eu que tô caçando. E aí, vamos que vamos, rapaziada, a votação, vamos que vamos, barulho pra um só aí com vontade, barulho quem não sou das imãs de J.P.L.B., barulho quem não sou das imãs de Dereck e Brenos, Dereck e Brenos pela plateia, jurados 3, 2, 1, dois votos Dereck e Brenos, vamos que vamos para o segundo round, quem terminou o começo e tudo que vai, volta! Vamos ver se volta mesmo, Xeji, por favor. Vem, singa o Léo, vem, siga o Léo, vem, siga o Léo, siga o Léo, siga o Léo, siga o Léo! Se eu era o meu chamado bem, mano, vem que desse isso, isso é matarada onde? Matarada Norte! O Europirô é Carlini, me pegou um Tik Tok, isso é matarada onde? Matarada Norte! Oh, 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 oh! Mata ele, caraj! Mata ele, caraj! Mr. Mates e caraj! Mr. Mates e caraj! Ho, ho, ho! Pô, 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 cê voltou pra casa aí, é bolado. Volta pra casa aí, é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado? É que, infelizmente, cê saia amassado. Hoje vai ser difícil. Chama um elta de jurado, mas cê fica... Cê tá ligado, nego? Vou ser um zé. É que você se avacalha. Pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha. Papô, 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 cala tua boca. Calma, mano, que é minha vez. Cê já tá ligado, nego? Agora vai virar freguês. O Liu Bi colocou o Oklin. Vai dançar que nem tem polho. E por quê? Não quer olhar no olho. Acho que não. Acho que esse cara, infelizmente, vai parar no chão. Porque, infelizmente, a sua rima me irrita. Não é com o cabelo azul que cê se espanou com a dividida. Dividida. Calma, nego. Sua aqui na escrita. Cê já tá ligado, eu já causo seu vinho. Cê entesa mesmo que cê é o mais forte, Zayajin? Ooooo! Decorada. Agora fui o queixo, o rubro e o queixada. É muito foda, pode pá. Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia. É, vou esticar, porque sua rima é feia. Você não compete, falou que é 777. Mas, para vocês, sem isso, eu fui o 666. Ooooo! 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 Cê tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério. Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha. Ooooo! Eu falo só em geração. Vai! Agora é a vez do meu irmão, então vem. De amassar esse exclusão. Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão. É! Então não vem me encarar com esse olho. Quem vai na cabeça dos outros se torna piolho. Ele se achou bom. Ele se achou bom. Você como o Jamorão, o JP é o Leblon. Ooooo! Ooooo! Eu sou Leblon. Realmente, porque na praia cê faz um som. Ha! E eu nunca erra o dom. Eu tive que parar pra você ser o rei do flow. Ooooo! 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 Eita, fô! Terceiro round pela plateia! De um, nove, nove, nove! Terceiro round! Terceiro round na casa! Vamos que vamos! JP! Aiiiiiii! Vai da mesa! Vai da mesa! Vai da mesa! Vai da mesa! Vai! Vai da mesa! Vai! Vai! Bate em volta, JP começa, joga pro ponto rapaziada, você já tá ligado como é que vai ser agora, é o terceiro round na casa. Gente, por favor irmão. Oi, 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 oi. Vem parar, cê tá de parar, cê tá de caralho Pô, 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 rá Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é o madizo Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Tric É o João Pedro Tric Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Tric Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que eu joguei, mas agora sempre não freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta guarulhos, levanta os amigos Levanta minha game TBDA, ITS, MS Eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Zota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé Barras e Barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gario com Canu Cano Eu sou Mario, Gronka, não Eu preferi ser o Wii e o Wolf O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro verso falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra lá do infinito Só que eu vou fazendo essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joya Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Mas toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Ooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooo Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, 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 caramba Por que que eu tô aqui, porra? Cê é maldade? E aí, rapaziada? Ainda bem que eu não tô na pele de vocês Ainda bem que eu não gosto Barulho pra o zonho com vontade Barulho pra quem gostou das imãs de JB JP! Barulho, quem gostou das imãs de Breno? JP pela plateia! Jurados, 3, 2, 1, 2 votos, JP! Barulho para Breno! Demorou. Obrigado, irmão, por estar no chão.